No dia da Consciência Negra de 2018, o Centro de Itajaí recebeu uma ação da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra. Na ação, houve medição das condições de saúde da população e, principalmente, o esclarecimento sobre os direitos em saúde da população negra e parda como parte da campanha Itajaí Sem Racismo Não Fique em Silêncio. A campanha visou esclarecer sobre práticas racistas que ainda podem ser encontradas nos atendimentos em saúde dessa população. O racismo institucional não é uma questão da instituição em si, mas como o racismo se encontra presente, intrínseco ao profissional, ao ser humano, acaba refletindo nas ações em saúde, porque o ser humano acaba repelindo o componente negro na hora do tratamento e acaba dificultando o acesso à saúde. Para exemplificar, a questão da mulher negra tida como grande parideira, então, em algumas situações, é negado o acesso à analgesia de parto, é prorrogado o acesso à cesariana ou outras manobras de parto por conta dessa cultura. Isso não é uma regra instituída pelo Sistema Único de Saúde nem pela Secretaria de Saúde, mas está intrínseco no profissional. A maneira está intrínseco nele e nós precisamos trabalhar isso também. Por isso a campanha para a gente informar e dizer para essas pessoas não ficarem em silêncio, que elas têm o direito delas garantido, sim, e quem tem que se preocupar é quem pratica o racismo e não quem é discriminado. Conforme a Secretaria de Saúde, Itajaí faz treinamentos e ações no intuito de coibir o racismo e melhorar o atendimento da saúde pública. Quando nós falamos do acolhimento, nós estamos falando da integralidade do ser humano. E aí a gente não vai dividir por classes ou por raças. Então, quando eu acredito que a pessoa tem que ser bem atendida, tem que ser bem atendida na integralidade. O nosso maior trabalho é acolher. Não interessa se a pessoa é branca, morena, parda, se chegou com o seu chinelinho de dedo, se chegou com o sapato, se chegou com o terno. Os nossos servidores, graças a Deus, têm esse discernimento muito claro, atendem com muito carinho, têm as peculiaridades, têm as campanhas e a gente se dedica para que essas pessoas sejam acolhidas melhor ainda do que já eram.